A produção de algodão no Rio Grande do Norte está retomando e trazendo uma nova perspectiva para a produção da agricultura familiar. Em 2022, foram 340 hectares de área plantada, consociada com milho, feijão, sorgo e também o gergelim. No ano passado, mais de 117 toneladas foram colhidas da cultura, que também é conhecida como ouro branco. A produção de algodão faz parte da história de vida de dona Ana, uma tradição de família continuada por seu pai e que agora está nas mãos dela. A agricultora relata que o projeto da CEDRAF ajudou na decisão de resgatar a cultura em sua casa. A doação de máquinas e tecnologia tem feito diferença. Apesar de não ter plantado em uma área muito grande e, consequentemente, não ter colhido tanto quanto gostaria, a ideia de estender a faixa de terra nos próximos meses será colocada em prática. Para mim isso foi bem gratificante, chegar, essa tecnologia e eu conseguir plantar esse algodão, dar uma volta no meu passado, porque minha infância foi, meu pai era plantador de algodão. Então isso foi uma volta e eu fiquei muito agradecida quando eu recebi essas ajudas da prefeitura, e a IMATÉ e a CPT e a COPASA, tudo junto ali num só sentido. Então, para mim, isso foi muito gratificante. De acordo com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, CEDRAF, em 2022, foram plantados em 340 hectares de área consorciada, milho, feijão, sorgo, gergelim, além do próprio ouro branco. 254 famílias estiveram envolvidas e mais de 117 toneladas de produtos colhidos, só no primeiro ano de execução de um projeto que auxilia os agricultores, chamado Algodão Agroecológico Potiguar. Ele surgiu exatamente da demanda de agricultores, de movimentos, em relação à cultura do algodão. Há já visto que aqui no Rio Grande do Norte, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, há pelo menos cinco anos já estavam sendo cultivados algodão em bases agroecológicas. Inicialmente, a gente mobilizou 360 famílias no ano 1, plantou em torno de 400 hectares de algodão em oito territórios aqui do Rio Grande do Norte, e teve uma produção de mais ou menos 120 toneladas de algodão em rama. Então, em rama, e esse processo de produção é feito algodão junto com consórcios agroalimentares. Então, é uma experiência que não é só produção de algodão de fibra, mas também o perfil da agricultura familiar é produzir alimentos. Seu Ademir também é beneficiado do projeto e fez questão de comparecer a uma reunião organizada pela secretaria, que serviu para avaliar o cenário e planejar os próximos passos. Para o agricultor, a produção de 2022 foi boa e deve ser ampliada. É uma valorização para o agricultor, para mim, em especial, que eu sou beneficiado desse programa. Ele tem uma assistência da EMATE bem eficiente, os companheiros da EMATE têm a assistência de Grazella e o próprio Júnior Abreu, que é extensionista da EMATE, que dá esse suporte para a gente. O algodão já foi um dos principais produtos agrícolas do Rio Grande do Norte no início do século XIX. A cultura chegou a ser responsável por 40% do ICMS do Estado. A área plantada no território potiguar era de mais de 500 mil hectares. Mas aí as produções foram dizimadas por uma praga conhecida como bicudo, que atacou as lavouras de algodão na década de 1980. Agora, em 2022, o cenário agroecológico potiguar começa a ter mudanças com o retorno da plantação. A EMATE também possui um papel importante, fornecendo consultoria aos produtores, indo a campo e orientando todo o processo de plantio por meio de assistência técnica. Ela acompanha todo o ciclo da cultura do algodão, desde o preparo do solo, as curvas de nível, o uso de biodefensivos, biofertilizantes. Então, os nossos técnicos, eles são capacitados para acompanhar essas famílias e dar toda a assistência técnica, do começo até o fim, até quando finaliza a parte de comercialização. A gente participa de todo o ciclo da cultura do algodão. A CEDRAF já estabeleceu metas para 2023, dentre elas, incluir cerca de 800 famílias no processo produtivo, aumentar a área cultivada e, com isso, atingir mais de 60 municípios do Rio Grande do Norte. Produzir em torno de mil hectares de terra e estimular a participação ainda maior das mulheres e da juventude. Nós sabemos que é um projeto que precisa de bastante mão de obra, então é importante que a juventude se integre nesse processo, porque além de ter todo o cuidado, que a gente está falando aqui no manejo, de cuidar e tal, mas também tem uma questão, por ser uma cultura que vai passar por um processo de certificação, ele precisa ter tudo anotado. Então, eu quero multiplicar, porque eu sei que, se eu multiplicar, eu sei que a minha renda vai aumentar, então eu vou dar incentivo para as outras companheiras, não ficar só em mim, ficar com as outras companheiras e os companheiros e os jovens. Isso é bom incentivo também para os jovens. Como você se sente vendo esse projeto e também o trabalho da EMATER, mudando a vida de agricultores, inserindo novas culturas também, talvez alguns deles nunca tenham tido contato antes com o algodão ou com o milho, enfim. Como é que você enxerga todo esse trabalho e se sente fazendo parte desse projeto? É muito significativo, gratificante. A gente, enquanto extensionista rural, vê a possibilidade de incluir homens e mulheres nos sistemas produtivos, gerando renda. Então, a gente realmente, de fato, de verdade, tem a conclusão de que, assim, o meu trabalho obteve sucesso. Eu cheguei ao sucesso do que eu participei durante a produção dessas culturas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto